Estamos aqui com o Cleito, Cleito empresário de Santa Rosa do Mandaí, capital da soja, construiu a empresa de carro, ele arruma, ajeita, os carros saem funcionando que é uma maravilha. Fala aí um pouco da empresa, Cleito. O Cleito que agora não está podendo, mas já já, a Giovanna também não está conseguindo falar. É, a Giovanna está quase conseguindo. Cleito, fala um pouco da sua empresa. Como é que é o nome da sua empresa? Policar. Policar, Policar. Vamos fazer propaganda da Policar. Você que queira um carro bonito e perfeito, é com Policar, com Cleito. Valeu, Cleito. Angelita. Eu sou a prima do Cleito. Eu não tenho empresa. A sogra, minha sogra. Estamos comendo mandioca e salome. Manu, não chegou a tua hora de filmar, mas vamos lá, vamos filmar a Manu. Manu, essa é a Manu, bailarina, bailarina. Olá, como é que está? Mandioca com pepino. E lá está o compadre Marco, o compadre Marco, o compadre Marco, dá um grito lá, olha lá o compadre Marco, olha lá. Vai tremer isso aqui, ó. Ah, tá, vai lá então. Vai lá. Hoje é um dia muito especial, hoje nós saímos lá de Santa Rita. Saímos lá de Santa Rita, disse que é louro. E viemos para Santa Rita, nós visitar a irmã do meio. A irmã do meio. E hoje, ela não sabe se está fazendo 43, 42, 41. A mãe fala que é uma data, aí ela acha que é outra e agora tem que esperar o pai vir para confirmar. Então tá bom, e a vizinha? E a Manu? E a prima? Prima Alice? Amanda? E a Misa? E a Misa? Mas se não é o que fala, não sai nada. Aqui está com uma Jéssica. E aí? O entrevistador não pode? Sobrinha Jéssica. E o aniversário está aqui, parabéns. Parabéns para você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Viva! Daí, valeu, vamos encerrar nela, então. 50? É, quer dizer... 40! 42! 40 é alguma coisa. Valeu, estou com mais Lúcia! Valeu, feliz aniversário! Parabéns!